Boa tarde, igrejinha! Eu lembro que aí que não faz eu chorar, que eu chorei tudo ontem, para não chorar aqui hoje com vocês. Aí ele já chega com essa, meu coração não aguenta, eu já quero chorar. Mas é uma alegria gente, eu estar aqui no secreto, com a testificação do amor, do cuidado, da providência de Deus na minha vida, na minha história, na minha vocação, na minha casa e na minha família. Estou muito feliz mais uma vez de subir aqui, quem estava aqui no secreto ano passado, levanta a mão. Vocês lembram que eu testemunhei, né? Que era a realização de uma promessa, né? De uma profecia na minha vida. Que em 2015, quando eu estava sentada lá naquela arquibancada com a minha mãe, ela olhou e falou, um dia você vai estar lá em cima, pregando sobre Nossa Senhora. E eu falei, eu dei risada, a mãe está ficando louca. Ela falou, um dia você vai estar lá, pregando sobre Nossa Senhora. E eu falei que tem acontecido algo particular, porque esta é a terceira vez, terceira ou quarta, que eu estou pregando aqui no centro de evangelização, novamente sobre Nossa Senhora. Não, não, não me dá um outro tema, é só sobre Nossa Senhora. E eu sei que isso é a profecia da minha mãe. Depois de tantos anos, né? Quase dez anos se cumprir uma profecia. Eu já quero começar essa pregação dizendo, se você tem uma profecia da parte de Deus na tua vida, guarde, reze e acredite, chore se for preciso por ela. Porque aquilo que Deus derramou através daquela profecia se cumpre. Pode passar dois, três, quatro, igual no meu caso, pode passar oito anos, pode mesmo depois já, minha mãe lá no céu, a profecia se cumpriu e está se cumprindo. Em porção muito maior, em porção muito maior, amém? Teu coração está preparado para a profecia de Deus? Para a promessa de Deus? Para aquilo que o Senhor tem, gente? Teu coração está preparado como o útero da Virgem Maria? Para gerar, promessa é gerada no nosso coração, não é verdade? Profecia de Deus, promessa de Deus, ela é gerada no nosso coração. Assim como Nossa Senhora gerou nove meses, Jesus, a profecia, a promessa de Deus também tem um tempo de gestação em nós. E nós precisamos entender isso para a gente não desistir daquilo que é a promessa de Deus na nossa vida, amém? Eu quero dedicar essa pregação ao Padre Ellington. Tinha que falar dele, não tinha como, né gente? Na minha última pregação, que foi segunda-feira, na TV Evangelizar, ele estava lá comigo. Depois, na terça-feira, eu fui ajudá-lo, porque ele já estava passando um pouco mal na pregação que ele fez no Grupo da Misericórdia lá em Curitiba. Então, nós estávamos juntos, né? Eu até brinquei com ele ali, agora. E ele falou, duas horas da tarde eu estou começando o meu rosário aqui. Então, ele está lá, olha só, para você ver, intercedendo também pela tua vida. E eu vou testemunhar uma graça aqui de Padre Léo. E eu quero agradecer também ao Padre Vicente, pela sensibilidade, gente. Porque ele ia levar a relíquia embora. Aí eu falei, vou contar. Eu falei, Padre, você vai levar o Padre Léo embora, justo na minha pregação. Eu falei, Léozinho, como assim você vai embora e vai me deixar? E aí ele, na hora, ele, não, eu vou deixar. Mas é que ele não sabe que eu vou testemunhar a graça. Mas eu precisava do Padre Léo aqui, para poder testemunhar a graça. Porque eu vou falar, gente, de Nossa Senhora do Secreto. Vou falar da mãe, da nossa mamãe, mãe dos irmãos de anjos. Mãe desse legado que está nascendo de São Rafael no Brasil. Gente, eu posso dizer o quê, Rafa? Que Nossa Senhora é a rainha, é a patrona. Porque, olha que lindo. Quando se fala, né, dos anjos, não tem como a gente não falar de Nossa Senhora. Não tem como. É impossível a gente separar. E desde o início, desde o início, qual é a moção, aquilo que Deus está nos preparando e falando? Que Ele está formando um exército. O exército de anjos, o exército de São Rafael, que está formando um exército. E aí, na quinta-feira, enquanto nós estávamos rezando, eu já via esse exército e eu via Nossa Senhora. À frente desse exército. E aí eu me lembrei, lá no tratado de São Luís Maria Guilmão de Monfort. São Luís vai dizer assim, que Nossa Senhora, nos últimos tempos, Ela ia preparar os apóstolos dos últimos tempos, como um exército. Como um exército. E era Ela que ia escolher cada um que ia fazer parte desse exército. Porque ali, São Luís, Ele vai deixar claro que não seriam todos escolhidos. E a gente está vendo isso. Se você está aqui nesse secreto, igreja, pode ter certeza dessa marca, dessa eleição e desse chamamento de Nossa Senhora junto com os santos anjos sobre a tua vida. Que Deus escolheu e Deus está te dando um caminho. E aí eu me lembrava dessa profecia de São Luís e lá ele vai dizer mesmo que esses soldados, esses filhos eleitos, separados e escolhidos, eles iam sentir um fogo abrasador no coração. E que Nossa Senhora ia formar esse exército. E tem uma aparição de Nossa Senhora, de La Salete, que ela confirma essa profecia. Eu até trouxe aqui porque ela confirmou essa profecia de São Luís, na aparição dela. Eu até trouxe para ler para vocês. Porque na aparição, Nossa Senhora confirmou o quão é importante esses apóstolos, esses filhos, esses soldados desse exército dos últimos tempos. Nossa Senhora, ela disse assim ó. Enfim, apelo aos apóstolos dos últimos tempos, aos fiéis discípulos de Jesus Cristo, que viveram no desprezo do mundo e de si próprio. É chegado o tempo para que eles saiam e venham iluminar a terra. Ide e mostrai-vos como meus filhos amados. Estou convosco e em vós, contando que vossa fé seja a luz que vos ilumina nesses dias de desgraças. Olha a fala de Nossa Senhora, confirmando a profecia de São Luís. E confirmando, não sei se você conhecia essa profecia de La Salete, essa fala. Confirmando tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui no secreto. Daquilo que os santos anjos estão iluminando em nós. Aquilo que depois o Rafa vai falar melhor para vocês. Até do anjo da guarda que está com aquela luz. Que ele vai à frente iluminando o nosso caminho para que a gente possa ir. Daquilo que é chamamento da minha vida e da tua vida nesse tempo de hoje. Olha o chamado gritando. E eu já quero gente, que você tenha certo. Que o Espírito Santo queime agora e confirme no teu coração. Da tua eleição. Do teu chamado. Como esse exército de luz de São Rafael. Que tem a rainha dos anjos à frente. Nos ensinando, nos formando, nos gerando e nos enviando para a nossa missão. Então, se é para a Nossa Senhora, você tem que bater mais forte. Se é para mim, eu não ligo. Agora, se é para a Nossa Senhora, pode bater mais forte. E uma das coisas que Nossa Senhora, ela colocava certo no meu coração desde o início. É que, se eu e você estamos aqui. E nós somos eleitos. E nós fazemos parte desse exército. Vocês compreendem que quando uma pessoa entra no exército. Ela tem que passar por um treinamento. Eu não sei se tem algum homem aqui que já fez parte. Ou até é do exército. Olha lá, tem ali. Tem que passar por um treinamento. Aliás, não é muito fácil, diga-se passagem. Tem que passar por um treinamento. Então, pensar que nós, irmãos de anjos. Nós, exército de São Rafael. Estamos sendo treinados. Nós vamos perceber que existe um treinamento na nossa vida. Por isso, eu quero dizer para você aqui, agora. Nossa Senhora, junto com os santos anjos, já tem treinado. Eu e você. Desde o dia do nosso nascimento. Desde o dia do nosso nascimento. Eu quero que você pense na tua vida. Na tua história. Na tua cruz. Na tua tribulação. Na tua luta. Tudo tem sido treinamento. Para que você pudesse estar capacitado. Pelo céu. Para assumir este lugar. Para viver essa missão aqui na terra. Ah, quantos de vocês aqui não tem a história igual do Rafa? Não é verdade? Ainda bebê? Quantos aqui talvez não tenha a história que a mãe tentou abortar? Quantos aqui não perderam pessoas assim como eu lá na infância? Quantos aqui não estão em batalha, em dificuldade, vivendo tempos difíceis? A gente conhece a história de vários dos irmãos de anjos. Você vai ver a história da pessoa lá desde criança. É luta, batalha, mais luta, tribulação. Vem mais uma luta. Mas Deus tem um propósito para tudo, debaixo de toda permissão. Na nossa vida. É Nossa Senhora te treinando. É Nossa Senhora te treinando. A partir da tua eleição no reino. A partir da tua eleição em Deus. E a certeza disso, igreja. Eu quero trazer para vocês e aqui. Eu vou trazer alguns segredos de Nossa Senhora. Dessa Nossa Senhora que é escondida, que é no secreto. E vocês vão ter essa compreensão melhor. Mas uma coisa que nós percebemos. E a igreja vai nos ensinar. Ela é a mãe do escondimento. Ela é a mãe do secreto. Ela é a mãe assim ó. Íntima, escondida. Se ela é assim, ela vai treinar os seus filhos no secreto. Com a vida, com o dia a dia. Nas noites escuras. Quando muitas vezes eu e você estamos sozinhos. Nos momentos de dor, de tribulação. Nas experiências que muitas vezes nós vivemos. Aos pés da cruz. Que está realmente a cruz, Jesus. E só você e a Virgem Maria. É treinamento. É treinamento. Coloca a mão aí no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Está sentindo o teu coração aí na tua mão. Deus está te treinando a cada batida do teu coração. Deus está te treinando. Te treinando a cada choro. A cada tribulação. A cada luta. A cada decepção. Muitas vezes a cada perca. Deus está te treinando. Fala assim comigo. Eu sou eleito. Pode ser mais forte, né? Eu sou eleito. Eu sou amado. E eu sou gestado por Nossa Senhora. Igreja. Tudo que acontece. É treinamento pra mim, pra você. É treinamento. E aqui, já quero falar do primeiro segredo dessa Nossa Senhora no secreto. Que é que no secreto, mamãe realiza os maiores milagres. Repete comigo assim. Milagre. Milagre. Quando nós olhamos pras boldas de Caná. Maria, ela tinha intimidade, porque ela estava na cozinha. Só fica na cozinha da festa quem tem intimidade. Pra ajudar a servir, pra ajudar na correria. Convidado não vai pra cozinha. Nossa Senhora tinha intimidade. Estava na cozinha. Estava ali, ó. Vendo, percebendo que estava acabando o vinho. Nossa Senhora chama Jesus no escondido. No secreto. E ali, Nossa Senhora fala pra Jesus. Jesus, está acabando o vinho da vida da Priscila. Vai lá. Faz alguma coisa. Está acabando o vinho. Só tem água de choro, porque a bichinha chora. Está entendendo? No secreto, Nossa Senhora intercede pelos noivos. Os noivos nem viram, gente. Nem sabiam de onde tinha vindo o vinho. Sem saber, ela intercede no secreto. O ano passado, vocês me viram pregando aqui? Não viram? E eu estava vivendo uma cruz. Vocês não têm ideia. Dez dias antes do secreto, eu fui refazer um exame. E eu descobri um nódulo na minha mama. E era grave, gravíssimo. O médico falou, gente, precisa fazer uma biópsia urgente. E naquele momento, ali, três anos da morte da minha mãe, de câncer. A minha tia, irmã da minha mãe, que também está com câncer. Eu senti que era realmente uma direção de Deus para eu viver no secreto este tempo. Até porque eu não queria alarmar a minha família. Mesmo preocupada. Mesmo com toda a orientação do médico. E aí eu falei, Jesus, me dá algumas pessoas. Porque eu não vou conseguir passar sozinha. E aí Deus me deu pessoas específicas para passar este tempo. As únicas pessoas que sabiam eram o Rafa e a Lília. Que eu contei para eles. E o Padre Ellington. E eles orando comigo. O Padre Ellington falou, nós vamos rezar o Rosário todo dia. Nós vamos pedir para Nossa Senhora. E nós vamos pedir a intercessão do Padre Léo. E eu fui marcar a biópsia com urgência. E a biópsia foi marcada para terça-feira após o secreto. E eu pareci, não tinha como eu não vim aqui. Não tinha como eu não estar aqui. E viver a profecia de Deus. E testemunhar a graça de Deus. Sobre o meu luto. E viver mais uma vez a promessa da minha mãe aqui. Não tinha como. Não tinha como mesmo com medo. Mesmo aqui com nódulo. Eu não tinha como. Eu precisava declarar que Deus continuava sendo Deus. Que o meu Deus não dorme. Que Deus é maravilhoso. E que Ele estava operando maravilhas. Não só na vida de vocês, mas na minha. E desde o primeiro dia que eu cheguei. O Rafa queria contar. Eu falei. Rafa, você não vai contar para ninguém. Não deixei ele contar nem para a Maitê e para Raquel. Não deixei ele contar para ninguém. Você não vai contar para ninguém. Nós vamos orar. Nós vamos orar. E aí, desde o primeiro dia. A outra relíquia do servo de Deus. Padre Léo chegou. Vocês lembram? E toda noite a gente fechava a relíquia. E ela ia lá na capela da casa. Então, todo dia. A relíquia estava lá à noite. Todos os dias, o secreto. Eu ficava de madrugada lá na capela com Jesus e com o Padre Léo. E eu conversando com Jesus e com o Padre Léo. Jesus, eu aceito tudo. Só que eu tenho meu irmão para cuidar. Se eu tiver alguma coisa agora, eu não vou conseguir cuidar dele. Olha por ele. Olha pelo Rafinha. Eu preciso cuidar dele. Ele precisa de uma irmã. Sarada para cuidar dele. Ele precisa de mim. E no primeiro dia, a palavra que me veio foi. Dissolver. E eu orando e falando. Jesus, dissolve esse nódulo. Dissolve, dissolve. No domingo, eu ia embora. No domingo à noite, o Rafa foi devolver a relíquia. Lá em Lorena. Chegou lá a Martinha, aquela lindeza ali. Não achou a chave. Do memorial do Padre Léo. E ela falou. Rafa, a gente precisa guardar a relíquia no memorial. E não achou, não achou. Mulher de Deus. Ela falou para o Rafa. Eu acho que o Padre Léo quer ficar mais uma noite com vocês. Leva a relíquia de volta. Eu com a minha mala pronta, vou embora. Chega Rafael chorando. Com a relíquia. O Padre Léo quer ficar mais uma noite com a gente. Aí eu. Eu não vou embora. Fiquei mais uma noite. E naquela madrugada. Naquela capela. Ali, novamente com a relíquia do servo de Deus, Padre Léo. Pedindo a poderosa intercessão dele. Pedindo para Jesus. Colocando o meu medo. No outro dia eu fui embora. Cheguei lá. Fui fazer o exame. Eu estava com muito medo, gente. Não vou mentir. Eu fui daqui ao Paraná chorando. Porque o médico falou. Olha, é um exame invasivo. Você vai sentir dor. Explicou. E eu entrei para a sala para fazer o exame. A doutora foi fazer. Ela falou. Que mama que está o nódulo? Eu falei, na esquerda. E ela procurando, procurando. Eu vi que estava acontecendo alguma coisa. Eu olhando para o monitor. E ela falou. Deixa eu ver seus exames. Peguei. Pedi para a enfermeira pegar os exames. Pegou. Ela olhou. Os exames. Aí ela vem. Ela procura o nódulo de novo. E passa aquele aparelho. E volta. E volta. E olha. Ela falou. Você tem um exame online? Tenho. Peguei meu celular. Mostrei o exame online para ela. Ela olhando, olhando, olhando. Ela falou. Priscila. Não tem nódulo. Eu não estou achando nódulo nenhum. Eu não estou achando nódulo nenhum. Quando ela falou isso. Eu falei. Doutora. Nem precisa procurar. Porque você não vai achar. Porque é o meu milagre. Só que gente. Por que eu estou testemunhando para vocês? Porque Deus poderia ter deixado eu fazer o exame. E ter dado o benigno. Mas Deus foi tão delicado. Até no meu medo. Quando eu vi aquelas agulhas. Ali. E o nódulo desapareceu. Desapareceu. Estou fazendo acompanhamento. Para a graça e honra de Deus. Para a graça e honra de Deus. Eu sei. O quanto o Padre Elton colocou nos rosários dele. O meu. O quanto o Rafa intercedeu. E eu sei que essa é uma graça. Do meu amigo do céu. Servo de Deus. Padre Léo. Porque quem está no secreto. E o Padre Léo vivia um secreto muito bonito com a Virgem Maria. A gente percebe pelas pregações. Pelas partilhas. Que eu já tive. Inclusive com o Padre Vicente. Que me ensinou aquela oração de Nossa Senhora. Que o Padre Léo fazia. Que eu ensinei para vocês o ano passado. Gente. Quem vive com Nossa Senhora. Tem o céu ao seu favor. Quem confia. Pede com fé. A graça acontece. A graça acontece. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Nossa Senhora intercedeu pelo meu vinho. Nossa. Você pode bater palmas. Se é para Nossa Senhora. Nossa Senhora intercedeu pelo meu vinho. E eu não tenho dúvida. E eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Que o secreto é literalmente uma boldas. Aonde nós vamos provando do vinho, do vinho, do vinho novo. Do vinho. Que nasceu da intercessão dela junto a Jesus. Olha para os irmãos de anjo. Olha para os meus filhos. Eu não tenho dúvida disso. Por isso que eu sei. Muitos de vocês já estão chegando aqui esse ano. Com milagre também para testemunhar. Assim como eu. E eu sei que Deus está fazendo muito mais. E nós teremos muito mais milagres para testemunhar aqui. Você precisa ter fé. Você precisa acreditar. Como a Raquel falava em tudo. Você precisa parar e ir para o secreto e rezar. Pedir ajuda dos nossos amigos do céu. Quando o Rafa falou. O Padre Léo está nos escolhendo como filhos espirituais. Vocês sabem o que é viver. Debaixo de uma filiação espiritual. De um homem santo no céu, igreja. É isso. É nódulo dissolvido. São famílias que são restauradas. É os filhos que saem da droga. É uma comunidade improvável que alcança tantos. É Deus que vai movendo tantas coisas. Nós precisamos de uma posse de quem nós somos. De quem nós somos. E Nossa Senhora, gente. Aqui eu já entro no segundo. Porque Nossa Senhora, ela protege os filhos dela. E quando ela protege, ela esconde. Nossa Senhora fugiu com São José. Para esconder Jesus no útero dela. Nossa Senhora fugiu. Nossa Senhora foi ter Jesus. No estrebaria. Escondidinho. Ela ali com São José. E os anjos. No escondido. Ela protegendo aquilo que é de Deus. É Nossa Senhora que protege aquilo que é de Deus na nossa vida. É a profecia. É a família. É o casamento. É o filho. É Nossa Senhora que protege igreja. É Nossa Senhora que nos livra do mal. E aqui, eu quero trazer um alerta. Por quê? Porque se a gente está longe dela. A gente está sensível. A gente está favorável. A gente está dando brecha para o inimigo na nossa vida. Sabe quando o filho cai e grita socorro para a mãe? A mãe tem um campo de visão de onde está o filho. Tem filho que é rebelde. Que é fugir do campo de visão de Nossa Senhora. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão longe do colo de mãe. Que estão longe desse relacionamento de intimidade com Nossa Senhora. Mas o Espírito Santo já está trabalhando aí no teu coração. Porque é tempo de voltar. Voltar para a tua casa. Voltar para a casa de Maria. Deixar Nossa Senhora proteger aquilo que é de Deus na tua vida. Deixar Nossa Senhora proteger aquilo que é sagrado em você. Que é sagrado em você. Aquilo que é teu chamado e a tua missão hoje. Vocês já viram uma mulher grávida caindo? Eu sempre falo isso. Esse exemplo. Porque para mim ele é perfeito. Uma pessoa normal quando ela tropece e ela cai. Primeira coisa que ela protege é o quê? A cabeça. Agora, você já viu uma mulher grávida caindo? Qual é a primeira coisa que ela protege? A barriga. Ela protege o que está no ventre dela. Porque quando uma mulher grávida cai, ela sabe naturalmente, inconscientemente, tudo nela vai dizer. Aquilo que você está carregando é maior que você mesma. Aquilo que você está carregando é mais importante que você. Automaticamente. Obrigado.